Vamos ler este salmo para a meditação da palavra de Deus neste lugar Aqueles que nos acompanham em casa também, que Deus te abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família E que Deus mais uma vez tenha uma palavra para os nossos corações Diz a palavra de Deus no salmo de número 13, quem encontrou diga eu encontrei Glória a Deus por isso, aleluia Diz assim o primeiro versículo Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando se esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma? Tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor Deus Alumia os meus olhos para que não adormeça na morte Para que os meus inimigos não digam Prevalecer contra ele E os meus adversários se alegrem Vindo eu a vacilar Mas eu confio na tua benignidade Na tua salvação Meu coração se alegrará Cantarei ao Senhor Por quanto me tem feito Muito bem Obrigado meu Deus e meu Pai pela palavra E o Senhor Deus Todo-Poderoso Venha nos agraciar mais uma vez com a tua gloriosa presença em nosso meio Toca o profundo e o íntimo de cada coração Nesta noite aqui neste lugar Abra Senhor o nosso entendimento E que a tua palavra seja o alimento certo Para a nossa necessidade mais uma vez neste lugar Porque a tua palavra é vida A tua palavra é força A tua palavra é renovo A tua palavra é o bálsamo que cura a ferida da alma Por isso através da tua palavra Nos ajuda mais uma vez Espírito Santo da verdade Em nome de Jesus Podeste tomar os vossos lugares Queridos e amados irmãos Igreja eleita Igreja preciosa Comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo Na cruz do Calvário Você tem um valor A tua alma Excede os valores que existem na terra Nada pode se comparar com a alma de um cristão E eu quero neste salmo Que é um salmo De um grande homem de Deus O homem segundo o coração de Deus chamado Davi Se nós olharmos neste salmo Ele começa Perguntando a Deus Indagando a Deus Porque não eram ouvida A vossas As suas orações E é interessante Queridos e amados irmãos É natural o homem Questionar com Deus É natural Pela nossa própria natureza E nossa estrutura Porque somos pó e cinza Questionarmos com Deus Acerca de qualquer situação E o que eu quero falar Nesta noite aqui Segundo a palavra de Deus É que o silêncio de Deus Chega para todos nós O silêncio de Deus Chegou Na vida de Davi Chegou na vida do irmão Da irmã E chega para todos nós Bom seria se todos Orássemos E todos nós Tivéssemos respostas Imediatas Mas a vida não é assim A vida não é um conto de fada A vida é uma realidade Ora ganhamos Mas horas perdemos também E o grande Homem Servo do Senhor Segundo o coração de Deus Ele está questionando Por que Deus não falava Por que Deus não atendia As orações que ele estava fazendo Então Olhando a Bíblia Sagrada Dentro deste Salmo De número 13 Deus me levou Deus me levou Também Alguns Personagens Bíblicos Que também Passaram Por mesmo processo Que Davi passou Eu posso citar aqui A vida de José José Por um tempo Num período De 13 anos Deus Calou-se E ele não obteve Resposta De Deus 13 anos 13 anos Para que ele pudesse Alcançar Os sonhos Que ele havia sonhado Para que ele pudesse Alcançar a posição Como governador Do Egito Ou do mundo Ou do mundo antigo 13 anos Se passaram O silêncio De Deus Doeu O silêncio De Deus Doeu Na alma De José Mas o Salmo Que nós lemos aqui Vai retratando Que o Deus Que nós servimos É um Deus Que não é manipulado Mas é um Deus Que trabalha Conforme o querer E a vontade Dele Se Deus Fosse Fazer O que nós Queremos Não teria Graça Servir a ele Se nós Entendêssemos Deus Ele não Seria Deus Mas nós Vemos aqui O salmista Relutando Falamos aqui De José Também podemos Falar de Moisés 40 anos No deserto De Midian Para ser Libertador De Israel De um povo Que estava Cativo E oprimido Deus vai falar Com ele Na saça Ardente Mas preciso Foi 40 anos O silêncio O silêncio De Deus Isso não é Brincadeira E olhando Mais algum Personagem Aqui Só para Introduzir Eu te falo Também De um homem Chamado Abraão O pai Da fé Abraão Saiu Da tua Parentela E do meio Dos seus E havia Uma promessa Mas houve O silêncio De Deus Porque 25 anos Tiveram que passar Para que ele Pudesse Abraçar A promessa Chamada Isaac E nesta noite Esta palavra Que vem falar Ao nossos Corações Vem nos mostrar Que muitas Das vezes Deus Se silencia E não Fala Nada Deus Se cala E não Nos dá Nenhuma Resposta E isso Nos deixa Muitas Vez Angustiados Perplexos Abatidos E sem Entender Por que Aquilo Que eu pedi Aquilo Que eu peço Não acontece Para nós Já está Demorado Para nós Já passou Da hora Mas eu te digo Uma coisa Deus Nem adianta E nem atrasa Ele chega Na hora E no momento Certo Para nos Entregar A vitória Então A palavra De Deus Nos mostra Que o salmista Aqui Quando escreve Este salmo Ele demonstra A impaciência Que ele está Vivendo Naqueles dias Ele demonstra A ansiedade E até Uma certa Revolta Mas a Bíblia Vai nos dizer Queridos e amados Irmãos E o motivo Disso Era porque Ele estava Clamando a Deus E não estava Recebendo Nenhuma Resposta Todos nós Confiamos em Deus Todos Que estão Aqui Confiam No Senhor Mas já Passaram E estão Passando Por este Processo Chamado Silêncio De Deus Veja bem Que a palavra Do Senhor Nós precisamos Entender Que é regra Esse silêncio Divino Acontece Sempre Quando nós Estamos passando Por alguma Situação Difícil Da vida O silêncio De Deus Chega Quando nós Precisamos Imediatamente De uma resposta Quando estamos Passando No vale Passando Pelas dificuldades Mas uma coisa Interessante É O silêncio De Deus É uma Resposta Diga para o irmão Que está do seu lado Talvez ele está Nessa noite Precisando Ouvir isso Diga para ele O silêncio De Deus É uma Resposta Mas por que Que o silêncio De Deus É uma Resposta Porque Deus Trabalha Em meio Ao silêncio Deus Deus Não Deixa E nunca Deixou De trabalhar Em prol Daqueles Que amam E exercitam A fé Nele É importante Entendermos Que no salmo 121 O próprio salmista Que está Indagando com Deus Ele vai dizer Elevo meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro E no versículo 4 Ele vai dizer Não dormita Não dorme O guarda De Israel Deus não dorme Deus sabe O que está fazendo Deus está no controle Da nossas vidas Deus ainda Continua no controle Ele não perdeu o trono Ele ainda está Sentado no trono E ele rege Com seto de ferro E ele tem Aleluia Os seus olhos Como chama de fogo E da tua boca Sai uma espada aguda E cortante E quando ele fala A voz dele É como trovões Ele é Deus Ele é Deus Mas o salmista Está agora Perguntando a Deus Indagando-se com Deus E o que eu quero Que você entenda Você que aqui está E quem nos acompanha O que fazer Quando o silêncio De Deus Chegar Pastor Roberto O que eu faço Quando o silêncio De Deus Chegar Na minha vida Aí você vai dizer Não pare De orar É normal Em meio a luta A gente ficar Desanimado É normal Em meio a luta A gente até Desacreditar Mas uma palavra Deus vem nos trazer E dizer o seguinte Não pare De orar Versículo 3 Do capítulo Que lemos Está escrito Olha para mim Responde Deus está dizendo O salmista Dizendo Olha para mim Responde Senhor Meu Deus Ilumina Meus olhos Ao contrário Dormirei O sono Da morte Então Há um pedido De resposta Que o Senhor Deus Para que iluminasse Aquele momento Difícil Que ele estava Vivendo Porque há momentos Na nossa vida Que tudo fica Escuro Difícil São noites De densas trevas São momentos De desânimo E as lutas Que passamos Nos quer Colocar Para baixo Nos quer Colocar E tirar De nós Aquilo que nós Temos de mais Precioso Que é a nossa Fé em Deus Não deixa Nada E nem ninguém Tirar a fé Que está Dentro de você A nossa fé Ela precisa Estar em ação Nós temos Que entender Que muitas Das vezes Deus se cala Sim Mas sempre Estará presente Em nossas vidas Deus se calou Na cova Mas estava lá Deus se calou Na fornalha Mas estava lá Também Nos diz a palavra De Deus Em Mateus 15 21 Até o versículo 28 Vai contar A história De uma mulher Chamada Mulher Cananeia E aquela mulher Vai clamar A Jesus E vai dizer Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim Porque a minha filha Está horrivelmente Indemoniada Está se acabando A minha filha Já perdeu Tudo que ela tinha Não sei mais O que fazer O que eu podia fazer Eu fiz Mas eu preciso De você Eu preciso Do Senhor Jesus Me ajuda E a Bíblia diz Que Jesus Não respondeu Nada Silêncio Silêncio De Deus Mas depois Jesus Vai fazer A obra Depois Jesus Vai entregar A vitória Para aquela mulher Sabe por que Que a luta O silêncio De Deus Vem? É porque Deus está Fojando O nosso caráter Sabe por que Que o silêncio De Deus Chega É porque Ele está Provando A nossa fé Ele prova A nossa fé Porque muitas Das vezes Aqui Nesse altar Nós falamos Muitas coisas E quando Chega a hora De cumprir Aquilo que Estamos falando Na prática É que Verdade Saberá Quem é E quem não é A Bíblia vai dizer Se tu te mostrares Fraco No dia Da tua Angústia A tua Força Vai ser Pequena A luta Vem E passa Tem um corinho Que diz A luta Vem E passa Não Desanime Não A luta Vem E passa Irmão Não desanima Não há luta Que dure A vida Inteira E o próprio Salmista Com as experiências Que teve com Deus Ele vai dizer O choro Pode durar Uma noite O choro A noite escura A noite Negrecida O dia Dos vendavais Poderá durar Uma noite Mas pelo amanhã Virá a vitória Virá a conquista Ei Te prepara Porque essa leve Momentânea luta Que tu estás Passando aqui Vai lhe produzir Depois um grande Peso De glória De glória Deus está Afojando O teu caráter Deus está Te fortificando Para vencer Não é fácil Davi Não estava recebendo A resposta Mas ele continuava Orando Talvez você Disse Eu não oro Mais Não faça Isso Aí eu Pedia Isso aqui Eu pedia Aquilo E não Tenho Resposta Não vou Orar Mais Em nome De Jesus Não pare De orar Porque Davi Mesmo no silêncio Ele não parou De orar Mesmo com o coração Cheio de impaciência Ansiedade Inquietude Davi tinha algo Definido em sua mente Ele estava dizendo Em outras palavras Não posso Parar De orar Eu não posso Parar de orar Não posso Desistir De continuar Clamando Eu não posso Desistir De continuar Clamando A luta Está grande A diversidade É tanta A perseguição É demais A resposta Não chega Parece que Quanto mais Eu oro Mais as coisas Vão se complicando Vão ficando Difícil Ei Não se engane Porque o Deus De Israel Não deixa De trabalhar Por você O Deus De Israel Não deixa De trabalhar Pelo seu povo Se você Está lá Enfrentando O silêncio De Deus A primeira coisa Que eu te digo Nesta noite Não pare De orar Nós já falamos Sobre o poder E o efeito Que a oração Tem E a oração É o oxigênio Da nossa alma A oração É o meio Mais fácil De se falar Com Deus A oração Ela é a chave Da vitória Quem ora Mais Rende mais Quem ora Mais Conta mais Vitórias E benção Então A primeira Atitude Quando Deus Silencia Acerca Da nossas Orações É não Parar De orar Segunda Coisas Coisas Que não Podemos Precisa É fácil Mas confiar Quando não Há mais Nada Quando não Há possibilidade Nem saída É aonde Demostra E se revela O verdadeiro Crente Em Deus Então Quando O silêncio De Deus Chegar Não abandone A sua confiança Em Deus Versículo 5 Do salmo Que lemos Eu porém Confio Em teu amor E o meu coração Exulta Em tua Salvação Não perca Confiança Em Deus Se nós Perdermos A confiança No Senhor O que Será De nós O que Será Dessa geração Se perderem A confiança Em Deus Não duvide De Deus Eu disse Aqui Que é natural Em meio A nossas fragilidades Nós queremos Indagar Perguntar Porquês O Cordeiro O Cordeiro Precisa Erguer A mão E dizer Ainda Que eu Perca Tudo Nessa Vida Vou Continuar Adorando Ao meu Deus Perca Tudo Mas não Perca A confiança No Deus No Deus Que você Serve Não perca A confiança No Deus Que você Prega Quanto maior É a luta Maior Será a minha fé E então Meus queridos E amados Irmãos Não perca A confiança Em Deus O salmista Estava dizendo Meu coração Exulta Exalta Em tua Salvação Jó Capítulo 19 Versículo 7 Quando ele Perdeu Tudo Que tinha Perdeu Família Perdeu Riqueza Perdeu Os bens E não Tinha Mais nada Vai dizer A palavra De Deus Que gritou Jó E não Foi ouvido Jó Gritou Adeus E não Ouviu A voz Do Senhor Como resposta Jó Gritou Adeus E como Muro Diz A palavra Deus Fechou O seu Caminho Que situação Complicada Irmão Que situação Complicada Jó Viveu Mesmo Diante Do silêncio De Deus O salmista Davi Continuava Confiando Em Deus A mulher De Jó Olhou pra Ele E disse Amaldiçoa O teu Deus E morre E ele Diz Mulher Tu fala Como se Fosse Uma louca Porque nu Eu vim Nu Eu vou Voltar Bendito Seja o nome Do Senhor Ele deu E ele Mesmo Tirou Bendito Seja O nome Do Senhor Bendito 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 Seja o nome Daquele Que está Sentado No trono E nessa noite Os ouvidos Não está Gravado Nem as mãos Encolhida Para que não Possa Te abençoar Aleluia Ele é Deus Então Queridos e amados Irmão O salmista Ele vai dizer Eu porém Apesar de tudo Confio Em teu amor Ó Meu coração Exulta A tua salvação Ou Seu Livramento Deus Está Nos Salvando Deus Está Nos Livrando Ainda Que você Não Alcançou Aquilo Que você Almejava A mão De Deus Não saiu Sobre a tua Cabeça A mão De Deus Ainda está Estendida Sobre a nossa Casa Talvez você Diz Está acabado Não tem jeito É momento De dizer Que é o fim Mas Deus Está dizendo Nessa noite Calma Fica tranquilo Porque ainda Há vida Ainda Há vida A irmã Cantou o hino Ainda Há vida Há esperança Ainda Para a árvore Cortada Jó Também Passou por Experiências Semelhantes As de Davi Mas Lemos As suas Atitudes Jó No capítulo 13 Versículo 15 Jó Vai dizer No capítulo 13 Versículo 15 Ainda Que ele Me mate Ei Jó Está dizendo Em alto E bom som Ainda que Deus Tire a minha vida Ainda que ele Me mate Eu vou continuar Firme Porque eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Ele se levantará Para me dar vitória Ainda que Deus Me mate Ele é a minha Única Esperança E prestarei a ele E apresentarei a ele A minha Causa Isso é o que? Confiança Isso é confiar Em Deus Ah não Mas a porta Fechou Ah não Há nenhum Resultado O diagnóstico É contrário Confia Em Deus Não deixa Nada Abalar A sua fé Ou seja Queridos E amados Irmãos Olha o que está Dizendo a palavra A resolução De Jó Foi Vou morrer Confiando Nele Ei Jó Tu não tem Mais jeito Não tem mais Segundo As expectativas E a ótica humana Jó Acabou tudo Para você E Jó Está dizendo Eu vou morrer Confiando nele Aleluia Forte Jesus Eu vou morrer Confiando em Deus Aleluia Isso é confiança Isso é Alguém Que está Com os pés Firmados Sobre a rocha Assim como Davi Como Jó Continue confiando Em Deus Mesmo Em meios Piores Momentos E adversidade A Bíblia Diz Que a nossa Confiança Será Ricamente Recompensada Hebreus Capítulo 10 Versículo 35 A Bíblia Vai dizer Que a nossa Confiança Em Deus Será Ricamente Recompensada A nossa Confiança Em Deus Será Ricamente Recompensada Ou você Acha Que Deus Não está Olhando A sua E a minha Atitude Diante Das adversidades Eu vou Chutar O pau Da barraca Não faça Isso Porque tu Vai se mostrar Fraco No dia Da angústia Eu vou Parar Pelo Meio Do caminho Não Faça Isso Porque Senão Você Será Desaprovado Ou desaprovada Por Deus Não Prejugue Situações E nem Ninguém Pelo Que está Passando Ou Vivendo Porque Cada um Está Passando Pelo Processo De Deus Cada um Está Passando Pelo Crivo De Deus Cada um Está Passando Pelo Processo Que Somente Deus É Capaz De Entender Num Momento Que Não Entendemos Nada Não Perca Não Jogue A sua Benção Fora Por Qualquer Coisa Pensamentos Seus Por Vaidade Deixa Deixa Deus Trabalhar Na vida De Cada um Conforme Ele Quer Porque Ele É Que É O Oleiro E Nós Somos Barro Ou Você Quer Que o processo Que o Irmão Está Vivendo Chegue Para Você Também Porque Tem Gente Querendo Tomar A dor De Alguém Tem Gente Querendo Entrar Dentro Do Processo De Alguém Ei Não Atrapalhe A mão De Deus Agir Porque Nossas Forças Não São Suficientes Para Isso Se Deus Está Processando Na vida De Alguém Ore Somente Estenda A mão Abraça Faça O que Precisar Mas Entenda Que a Vontade Não É Nossa É De Deus E o salmista Agora Está Vivendo Esse Momento Mas Mesmo Com Todas As Dores Que Ele Estava Passando Ele Precisava Ser Forte E Continuar Confiando Em Deus Nunca Se Dê Por Vencido Eu Lembro De Um Cartaz Que Circulou Muito E Ainda Hoje Às vezes Muito Difícil A Gente Consegue Ver Ele De Uma Garça Que Está Engolindo Um Sapo E O Sapo Mesmo Já No Bico Dela Para Ser Engolido Ele Está Com As Mãos No Pescoço Dela Está Escrito Nunca Se Dê Por Vencido Você Não Foi Chamado Para Recuar Você Não Foi Chamado Para Retornar Para Atrás Você Foi Chamado Para Avançar O Batalhão De Cristo Está Aqui Está Em Casa Se Você Faz Parte Daqueles Que Não Retrocede Mas Que Avançam Para A Frente Segundo A Vontade De Deus Levanta Tua Mão E Diga Eu Vou Continuar O processo Está Doendo O processo É Doloroso A Vida Não É Fácil Mas Eu Preciso Prosseguir Será Que Ela Ainda Vai Dar Glória Será Que Ele Ainda Vai Cantar Aquele Hino Será Que Ele Ainda Vai Fazer Aquela Oração Será Que Ele Ainda Vai Dizer Vamos A Casa Do Senhor Depois De Tudo Que Aconteceu Depois De Tudo Que Ele Passou Que Ela Passou Será Que Ele Ainda Vai Ser Crente É Claro Que Vamos Porque A Nossa Confiança Está Em Deus Terceira Atitude Quando Deus Silenciar A Primeira É Não Deixar De Orar A Segunda É Confiar Em Deus E A Terceira É Agradeça Deus Pelo Que Ele Já Fez Na Sua Vida Por Que Nós Temos A Tendência De Esquecer Do Que Deus Fez Por Nós Eu Já Falei Aqui Que Aquele Que Olha Para O Passado Jamais Presenciará O Futuro Mas De Vez En Quando É Bom Olhar Para Trás Para Ver O Que Deus Fez Por Nós De Vez Em Quando É Bom A Gente Olhar Para Saber E Agradecer O Que Deus Tem Feito Em Nossas Vidas Agora O Versículo 6 Do Capítulo 13 Que Lemos Diz Assim Quero Cantar Ao Senhor Pelo Bem Que Tem Me Feito Aí Alguém Diz Assim Como Que Ele Está Agradecendo Se No No Mesmo Momento Ele Está Questionando Ele Está Indagando Ele Está Fazendo Perguntas A Deus Acerca Da Sua Oração E Agora O Mesmo Salmista Davi Vai Dizer Eu Quero Te Agradecer Senhor Te Louvar Pelo Bem Que Tu Tem Me Feito Tem 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 Que Esquece Da Onde Foi Que O Senhor Lhe Tirou Tem Gente Que No Decorrer Da Vida Na Caminhada Ele Se Prende Com Coisas Tão Supérfluas Tão Insignificante E Esquece Das Maravilhas Que Deus Te Fez De Vez Em Quando É Bom A Gente Olhar No Espelho E Dizer Quem Era Eu Senhor Senhor Esse Que Que Eu Vejo Reflexo No Espelho Era Alguém Que Outrora Não Valia Nada Um Drogado Fracassado Fracassado Não Tinha O Valor Nem Reconhecimento Da Sociedade Nem Da Família Muitos Olhavam E Diziam Esse Aí Não Tem Jeito É O Fim Dela Mas Deus Te Deu Esperança Então Diga Senhor Eu Sei Que Hoje Estou Passando Um Dia Mal Eu Sei Que A Luta Que Eu Estou Passando Não Tem Sido Fácil Mas Eu Quero Te Adorar Nesse Dia Por Todos Os Benefícios Que O Senhor Já Me Fez Senhor Davi Ora Deus Davi Confia Mas Agradece A Gratidão A É Algo Que Não Pode Faltar No Nosso Coração A Ingratidão É Algo Horrível E Eu Quero Que Você Entenda Nessa Noite Em Nome De Jesus Cristo Que A Gratidão É Um Dos Grandes Segredos Para Quebrar O Silêncio De Deus Quando Você É Grato Você Agradece Mesmo Que Não Estar Bem Não Está Boa A Situação Não É Bom O Momento Que Você Está Passando Deus Quebra O Silêncio E Vem Falar Contigo Deus Não Suporta Ver Um Coração Contrito Quebrantado Diante Dele Seja Grato A Deus Por Tudo Que Ele Já Fez Na Sua Vida Porque Ainda Que Pareça Que Não Está Acontecendo Deus Não Dorme Ainda Que Pareça Que Não Está Dando Certo Fica Tranquilo Porque A Nossa Visão É Uma De Deus É Outra E Ele Não Deixa De Trabalhar Por Você Deus Está Revirando Situa Pelo bem que Ele tem feito. Em vez de murmuração. Troque a murmuração pela gratidão. Faça isso imediatamente. Eu estou murmurando. Eu estou reclamando. Então Deus manda te dizer. Troque a murmuração pela gratidão. Troque o questionamento. Pelo louvor. Em vez de murmurar. Cante um hino de louvor a Deus. Em vez de questionar com Deus. Em vez de relutar com Deus. Adore a Ele pela tua santidade. E diga Senhor. Eu estou aqui. Sou apenas pó. Mas usa-me na tua casa. Deus. Quero cantar ao Senhor. Disse o salmista. E jamais Ele queria. Nunca condenaria Deus. Para se justificar. Porque nós temos tendência. De muitas das vezes. Querer culpar Deus. Por situações. Que estamos vivendo. Você acha que o Deus que você serve. É um Deus que erra? Não erra. A Bíblia diz que ainda que nós formos infiéis. Ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Ele é santo. O homem se corrompe. Todo momento. A todo instante. Mas Deus. Jamais vai se corromper. O homem erra. Mas Deus. Jamais irá. Errar. O homem falha. Mas Deus. Jamais irá falhar. Então em nome de Jesus. A gratidão. Abre nossos olhos. Para todas as bênçãos. Que já possuímos. Na vida. E nos fortalece. Para as batalhas. Quando você é grato a Deus. Você reconhece. Tudo que Deus fez por você. E isso naturalmente. Te fortalece. Para batalha. Eu estou diante. De um grande exército. Aqui nessa noite. E todo exército. Carrega em seu corpo. Cicatrizes e marcas. De batalha. Muitas percas. Muitos. Questionamentos. Muitas. Feridas. Para serem curadas. E somente Deus. Pode curar. Essa ferida. Somente Deus. Pode fazer. Esta obra. É por isso. Que nesta noite. Aqui nesse culto. De ensino da palavra. Deus. Vem trazer. Essa palavra. Quando o silêncio. De Deus. Chegar. Fica tranquilo. Que Deus ainda continua. Trabalhando por você. Na verdade. Às vezes. Parece que Deus está em silêncio. Vamos concluir aqui. Mas ele nunca está. Ausente. Parece que Deus está em silêncio. Mas nunca está. Ausente. Silêncio não é sinônimo de ausência de Deus. O silêncio é prova que Deus está contigo. Elias na caverna. Aquele que profetizou. Uma das profecias mais rápidas. Se cumpriu. Para que não chovesse. Três anos e meio. E não choveu. Agora está encavernado. Querendo ouvir a voz de Deus. E veio os ventos. Veio os terremotos. E Deus não falou. Quando ele menos espera. Numa brisa suave. A voz de Deus vai ecoar. Eita Deus tremendo. Quando você menos esperar. Deus vai entrar com a provisão. Quando você menos esperar. Deus trará resposta. Quando você menos esperar. Deus lhe trará vitória. Tem hora que o grito fica preso na garganta. E não dá para adorar. Tem hora que as coisas estão tão complicadas. Que a gente não tem força. Estamos ali na marra. Mas o segredo. É não parar de orar. É confiar em Deus. E continuar. Agradecendo a Deus. Pela grande vitória. Que Ele tem nos dado. Aleluia. Não pare de orar. Não abandone a sua confiança nele. Agradeça a Ele. Pelo que Ele fez na sua vida. Romanos capítulo 12. Versículo 12. A palavra de Deus está escrita assim. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Mas perseverai a oração. Crendo que a vitória vai chegar. O salmista Davi no final da sua oração. Ele sabe reconhecer que Deus é Deus. E ele diz. No salmo 40. No versículo 1. Esperei com paciência. Pelo Senhor. E ele se voltou para mim. Ouviu o meu clamor. Tem momento que a gente quer pressa. Mas há momento que nós temos que esperar. da criança ao mais velho que estão aqui. Daqueles que estão em casa. Entenda o que Deus está falando contigo. Ele não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Ele ainda continua dizendo. Eu te amo. Mas é preciso que isso aconteça para que você alcance o que eu tenho para lhe ofertar. É bom quando a gente ora e Deus fala. É bom quando a gente pede e Deus nos dá a resposta. Mas também não é ruim quando Deus se cala. Eu quero fechar essa palavra nessa noite citando para os irmãos. Para que você talvez se sinta injustiçado dizendo. Parece que para mim tudo é mais difícil. Eu vejo tantas pessoas serem abençoadas e para mim não acontece nada. Mas Mateus 27.45 A Bíblia vai falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve trevas sobre a face da terra. Do meio dia. Às três horas da tarde. Houve trevas. Houve noite. Houve silêncio de Deus com o seu próprio filho chamado Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus clamou em alta voz. Eli. Eloi, Eloi. Lamar Sabatani. Eloi, Eloi. Lamar Sabatani. Que quer dizer. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Deus, por que silenciou? O próprio Jesus viveu o silêncio de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda. Talvez você está se sentindo uma vítima. Talvez você está se sentindo injustiçado. Talvez você tenha se sentindo uma vítima. Mas não pense dessa maneira. Porque a noite vai passar. E haverá um lindo e um novo amanhecer para a sua vida. E quem te viu na prova, vai te ver cantando. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Quem te viu por baixo, vai te ver por cima. Não para pisar em ninguém. Não para humilhar ninguém. Não é essa a função que Deus honra os seus céus. Mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Fica de pé.